Bussachê e um grupo de outros bibliotecários internos concluíram isso que foi publicado em 91. Então, não está atualizado, acho que a gente só vai até 91. E eu comecei a fazer, a bater a publicação para ver. Percebi que também as séries de publicações avulsas, que têm 95 títulos, do século XIX, pegando 20, têm 95 títulos, muitas coisas eram como se fossem separadas da publicação histórica e ganhavam uma publicação autônoma, porque aquele artigo teve uma repercussão e aí publicavam. E aí eu comecei a confrontar pelas autorias dos textos. Então, desse texto, dos diretores do Arquivo Nacional, o João Alcides Bezerra Cavalcante, que foi diretor do arquivo, era um filósofo, historiador, paraibano, foi magistrado, foi presidente governador, ministro secretário de governo, ele bateu todos os recordes. Nenhum diretor se valia das publicações para publicar coisas suas. Ele conseguiu, em 16 anos de gestão...